Olá, esse é o Interior Acontece, de volta para você. Já está em funcionamento o Centro Estadual de Emergência e Risco em Energia. O novo órgão vinculado à Secretaria de Energia e Economia do Mar funciona na capital, mas monitora o fornecimento de energia elétrica aos consumidores de todas as regiões do Estado. A nova instalação promove a articulação técnica com as distribuidoras de energia elétrica que atuam em regime de concessão. Para todo aquele que quer investir, para todo aquele que quer morar. E nós não conseguiremos isso se nós não tivermos uma energia que funciona, uma água que funciona. E nós só conseguiremos isso a partir da perspectiva de nós sabermos o problema. E nós só saberemos isso com comando e com controle. Previsão do tempo. A terça-feira vai manter o clima dos últimos dias. Temperaturas altas perto dos 40 graus durante o dia com sol entre nuvens. E essa nebulosidade causa pancadas de chuva entre a tarde e a noite, com volumes mais altos na região norte do Estado e também na região dos lagos. Em Paraty, variação dos 23 aos 34 graus. Em Rio das Ostras, máxima de 38 e mínima de 24. Em Campos, oscilação dos 23 aos 36 graus. Fim de papo nesta edição. Boa noite a todos, bom restinho de Natal e até amanhã. Tchau. Tchau.